Agradeço as partes, a defensoria pública, a defesa do acusado, dos dois acusados. Você acompanha, portanto, aí a decisão do julgamento que condena aí, portanto, Rony Lessa e Elson Queiroz, 78 anos e 9 meses para Rony Lessa e a quantidade de Elson Queiroz, 79 anos, 59, perdão, 59, 78 anos para Rony Lessa e 59 para Elson Queiroz. Essa, portanto, foi a decisão, a leitura agora da sentença dada pela juíza Lúcia Glioche, juíza titular do 4º Tribunal do Júri, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, portanto, esse julgamento que começou ainda essa semana, ontem, durou mais de 10 horas, a sessão no 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro, ocorre mais de seis anos após o atentado em 14 de março de 2018. Todas as testemunhas e os réus foram ouvidos no dia 1º de julgamento, a sessão da quinta-feira, que foi justamente interrompida e parada. Juliana, foi o esperado, não é isso? A previsão era essa quantidade mesmo, 78 anos, aí, portanto, para o Rony Lessa e 59 anos para Elson Queiroz. Havia uma expectativa grande hoje, porque são réus, confesso, agora que a gente está vendo a cena da família, né, da Marielle Franco ali, que acompanhou esse julgamento, prestaram um depoimento, a ministra Aniele Franco abraçando a mãe e o pai e a filha de Aniele Franco, num momento muito emocionante, depois de seis anos de espera dessa condenação. A gente começou esse julgamento hoje, inclusive, Leandro, com o pedido da defesa para que eles fossem, claro, penalizados, são réus, confesso, e a condenação pediu que eles tivessem, claro, essas condenações, mas uma condenação justa, né, foram isso que pediram os advogados, que eles fossem condenados de uma forma justa, respondendo à medida da culpabilidade deles. Mas havia uma grande expectativa, né, sobre a fala da juíza hoje nessa condenação, por isso esse momento de emoção no plenário, de todos ali se abraçando, e essa condenação saiu então com 78 anos para Rony Lessa, ele que acabou fazendo um acordo de delação premiada e é uma delação muito importante, né, que acabou mostrando para a Polícia Federal, pontos importantes dessa investigação que não estavam sendo apurados de forma devida pela Justiça do Rio de Janeiro, o caso foi federalizado, passou para as mãos do Supremo Tribunal Federal e aí Rony Lessa apontou, inclusive, os mandantes desse crime, depois de seis anos desse assassinato brutal contra uma vereadora, né, uma figura importante da política brasileira. Tem também, para além disso, de acordo com a juíza, pagamento de pensão e danos morais, né, para os familiares. É, para o filho de Anderson e também indenização para parentes de Marielle, né. Isso, o filho do Anderson Gomes, que era o motorista, que estava junto com Marielle, e também de danos morais para a família, depois de toda essa espera. A gente lembra o que aconteceu nos últimos meses e o que apontaram as investigações, inclusive, da Polícia Federal, que precisou entrar para que se chegasse, então, aos nomes dos mandantes desse crime, né. Eles levantaram ali, além de pontos importantes do trajeto que esses dois criminosos, os assassinos, fizeram uma tarefa quase de perseguição, de monitoramento da vereadora e também de aliados políticos dela, como Marcelo Freixo e pessoas próximas, né, Marcelo Freixo, que agora é presidente da Embratura e à época era deputado, e também apontaram ali como essa perseguição aconteceu no centro do Rio de Janeiro. Depois, Polícia Federal também apontou quem mandou matar Marielle Franco, né, que essa investigação está acontecendo por meio do Supremo Tribunal Federal e os motivos, né, que envolvem aí... A juiz até levantou isso de uma forma muito interessante, motivos que a gente jamais entenderá e saberá a fundo quais são, mas que envolvem a questão das milícias do Rio de Janeiro e de uma briga fundiária histórica no Rio de Janeiro em determinada zona ali do Estado que estava sendo questionada de alguma forma por Marielle Franco à época vereadora. Então, é um julgamento muito importante, né, uma espera muito importante da família e eu ressalto essa frase da juíza, Leandro, que é muito forte, né, que a justiça, ela diz que a justiça por vezes é lenta, cega, burra, injusta, errada, torta, mas ela chega. E ela coloca aqui, só para finalizar, um ponto que é muito importante também, pediu que essa sentença sirva de mensagem para outros Rones e Élcios espalhados pelo Rio de Janeiro, ou seja, coloca aqui a questão política de um Estado e ali da capital que é comandada pelo crime organizado, por um crime político também, por políticos, né, que acabam tomando conta dessa parte criminosa da cidade e fica um recado para aqueles que acham que a impunidade e a cobertar também determinadas pessoas é um caminho que impede a justiça de chegar até os culpados e os mandantes de determinados crimes, especialmente desse, Leandro.